O juiz doutor Rodrigo Pedrini, da primeira vara criminal aqui de Três Lagoas, ele acatou o pedido do Ministério Público Estadual e decretou a prisão preventiva do Jorge de Souza Valdez. E de acordo com o magistrado, o réu já tinha antecedentes de violência doméstica cometido no ano passado. Este é o caso daquele pastor que esfaqueou a mulher. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Nesta semana, o juiz Rodrigo Pedrini Marcos, da primeira vara criminal de Três Lagoas, acatou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do pastor Jorge de Souza Valdez, de 44 anos, preso em flagrante e detido no presídio de segurança média de Três Lagoas. Na sentença, o magistrado citou o caso de violência doméstica cometida pelo autor no ano passado. Verifique-se que o acusado, conforme antecedentes, já vinha demonstrando tendência de atos de violência doméstica, pois foi denunciado por ato praticado contra sua ex-companheira em fevereiro de 2019, ocasião em que disse que cortaria o pescoço da vítima, como fez no presente caso. Outro sim, causou o aborto do seu próprio filho, estando a vítima em estado grave, o que demonstra que a liberdade do acusado representa risco em concreto, que não pode ser evitado por medidas cautelares menos gravosas para a garantia da ordem pública. O caso aconteceu no dia 10 de novembro, por volta das duas horas da manhã, neste apartamento, no Jardim Novo Oeste 2, onde o casal morava há seis meses. Apartamento 201 do condomínio Professora Maria Cleide, Jardim Novo Oeste 2. Ele está fechado desde o dia 10 de novembro de 2020. Nós tentamos conversar com alguns vizinhos, mas com medo, não quiseram gravar entrevista. Mas confirmaram que o casal brigava muito. No condomínio, os vizinhos preferem o silêncio, mas sabia que a mulher não tinha a coragem de denunciar as agressões sofridas pelo marido. No dia do crime, outras duas crianças dormiam no apartamento. A última foto foi registrada do casal juntos, foi no culto, onde o pastor pregava. Ao sair do culto, os dois foram para casa. No caminho, uma discussão. Quando se deitaram, o crime. Após esfaquear a esposa gestante, enquanto a vítima dormia, o autor se feriu com a faca utilizada no crime, na tentativa de simular uma tentativa de suicídio. Sangrando muito e percebendo que a vítima ainda estava viva, Jorge de Souza Valdez resolveu levar a mulher para o hospital auxiliadora, no intuito que ela falecesse durante o trajeto e pudesse inventar outra versão. Nossa equipe de reportagem registrou o exato momento em que Jorge dava entrada com a esposa desessanguentada no hospital auxiliadora. Concebe com ela aqui, Jorge? Não, eu acho que sozinho não é possível. É o que está todo mundo lá dentro do culto para agora, com vocês aí, acidentados também. Ó, está vindo uma maca aqui, peraí, peraí. Ó, está vindo uma maca aqui, peraí. Você também está orçando dela? Também. Nossa senhora. Ele está com o número ombro. Aí Jorge, por que você tentou matar a sua esposa? Qual foi a motivação? Você tentou se matar, como que foi lá? O que você fez com a minha filha? O que você fez com a minha filha? Está aí o autor da tentativa de feminicídio, sendo levado para prestar esclarecimento, em seguida para o presídio de segurança média de Traslagos, ele que tentou matar a esposa esfaqueada, a esposa gestante. A mulher teve que passar por uma cesariana de risco. A criança do sexo masculino, três horas após o nascimento, não resistiu e morreu. A mulher de 41 anos, desde o dia do atentado, está internada no hospital auxiliadora. Ela foi entubada, conseguiu se recuperar e agora está na enfermaria na ala feminina. Jorge de Souza Valdez, de 44 anos, foi preso em flagrante e, após depor na delegacia de atendimento à mulher, foi encaminhado para o presídio de segurança média de Três Lagoas, onde aguarda o julgamento. Legenda Adriana Zanotto